Boas-vindas de lá pra cá! Hoje a gente vai fazer um tour pelo Rio de Janeiro e mostrar diferentes faces da cidade que você não vai querer deixar de conhecer. Natureza, gastronomia, música, história, arquitetura, arte... E no fim, uma dica imperdível! Vem descobrir por que o Chris Martin, do Coldplay, veio para o Rio e ficou com vontade de ficar. A cidade maravilhosa dá seu nome e nunca decepciona. Agora, bora começar o Circuito das Praias da Zona Sul do Rio de Janeiro e uma das principais atrações turísticas da cidade. As praias que compõem esse circuito são Copacabana, Ipanema, Leblon e Arpoador. Uma joia para turistas locais, com paisagens incríveis e perfeito para praticar esportes como a famosa Altinha. A gente começou o dia no Mirante Parque Natural Municipal Dois Irmãos. É um ponto turístico pouco conhecido, mas você vai amar. Aqui você vai ter uma vista deslumbrante da cidade e é o lugar ideal para admirar o nascer ou o pôr do sol. Esse parque é mega importante para a comunidade local e muita gente curte praticar esportes por lá. Bastante popular, principalmente para Deus. Logo depois, a gente seguiu para o Leblon, bairro que foi consagrado pelas novelas do Manuel Carlos. Muito além do cafezinho, Dona Helena. O Leblon tem uma vida noturna superativa durante o dia, além de opções gastronômicas únicas. Ele tem uma praia deliciosa com o pano de fundo perfeito do Morro Dois Irmãos. Partimos para Ipanema em uma caminhada pela Orla e fomos direto para a rua Vinícius de Moraes. Nela fica o bar Garota de Ipanema, lugar histórico da zona sul da cidade. O restaurante, que antigamente se chamava Bar do Veloso, foi o berço da canção Garota de Ipanema. Foi lá que Vinícius de Moraes e Tom Jobim avistaram uma linda garota chamada Elô Pinheiro, que se tornou musa para a composição mais famosa da dupla e grande sucesso mundial. Depois do almoço, a gente seguiu para a Copacabana e fomos na Colônia de Pescadores. E aí, vamos falar de história. A Colônia de Pescadores surgiu em 1923. Ela foi criada para proteger os interesses dos pescadores e suas famílias, além de promover uma pesca sustentável e garantir a segurança e a qualidade dos produtos pesqueiros. Pertinho da colônia tem o Forte de Copacabana. Ele foi um ponto estratégico de defesa da cidade durante as guerras mundiais. Hoje em dia, o Forte é um lugar incrível para visitar e tirar fotos. Além disso, vale dar uma passada na Confeitaria Colombo, logo ali, outro ícone do Rio. Como a gente já tinha almoçado, pedimos só a sobremesa. Saindo do Forte, pegamos uma bicicleta e fomos em direção ao Copacabana Palace, que infelizmente estava reformando a fachada e a gente não vai conseguir mostrar muito mais para vocês. No entanto, logo na frente dele, você pode ver a estátua do Ayrton Senna, um presente do urbe para a cidade, que mostra bastante a nossa responsabilidade com o esporte. Para fechar, nessa tarde, a gente decidiu voltar para o Arpoador. Certamente você já ouviu falar na tradição de aplaudir o pôr do sol, não é mesmo? A vista é tão incrível que a reação da galera não poderia ser outra. Curtiu esse rolê carioca? Então não deixe de visitar a cidade maravilhosa e ver tudo isso ao vivo. Até a próxima! Tchau, tchau!